Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Eu já assisti ao quarto episódio de Os Anéis de Poder e vou passar as minhas primeiras impressões sobre esse episódio sem Spoilers! Estamos finalmente na metade da primeira temporada e já adianto que esse episódio é o meu favorito até agora no quesito enredo. Sempre que possível eu vou fazer as primeiras impressões de cada episódio na quarta ou quinta-feira sem Spoilers e na sexta a live com Spoilers e convidados especiais. Inclusive a live de sexta agora teremos Michel Arouca do canal Série Maníacos, será surreal! Mas para fazer esse vídeo de primeiras impressões eu preciso receber o episódio antes, o que não deu certo para o terceiro episódio, o Prime teve um problema no envio, então foi o único que eu não consegui dar as impressões. Mas agora no quarto episódio deu certo, espero que seja assim com os demais. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios, para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Então vamos às minhas primeiras impressões, obviamente sem Spoilers. Começando pelo enredo, pelo roteiro, para mim está impecável. Vi algumas pessoas reclamando do roteiro, mas está claro que cada frase foi bem pensada. Nesse episódio isso fica mais evidente, principalmente no arco entre Elrond e Durin Quarto. É emocionante, eu chorei mesmo. Preparem os lenços para o diálogo dos dois e depois o diálogo entre Durin Quarto e seu pai. Temos mais cenas de Khazadun e a descoberta tão aguardada, não é o Balrog. E vamos ouvir uma bela canção também. Tudo faz muito sentido, as lacunas que estão sendo preenchidas pela série se encaixam perfeitamente com o que temos escrito. São muitas sacadas geniais. Os principais arcos desse episódio ocorrem em Númenor, Khazadun e nas Terras do Sul. Falando em Terras do Sul, teremos muitas revelações finalmente. Adar finalmente aparece de vez, sem ser desfocado. E temos mais cenas dos Orques, Arondir, Theo, Bronwyn e podemos ver a Providência Divina agindo nesse episódio. Outro ponto positivo para o enredo. Já em Númenor conhecemos mais um pouco sobre os personagens Farazon, Miriel, Kemen, Earen, Isildur, Elendil e Talpalantir. Sim, veremos o Rei de Númenor. Vamos ver alguns conflitos de Isildur como ele era antes de se tornar tão importante no final da Segunda Era. Acredito que esse será o episódio em que a Galadriel chega em seu ápice de impetuosidade. Sim, muita gente reclamando do temperamento dela, mas acredito que depois desse episódio ela será mais controlada. Outra coisa, o roteiro quer fazer a gente pensar que o estranho é Sauron. Eles acertaram nos diálogos, muita gente está caindo, mas vamos ver até o final da temporada. Falando nisso, olha só quem está passando por aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Pra fechar as minhas impressões sobre o enredo, eu acho que foi o melhor até agora, eu daria nota 10 pra esse episódio no quesito enredo. Mais uma vez, eu não sou um especialista de cinema ou TV, sou apenas um fã e estudioso de Tolkien em sua obra e, como diria o Palestrinha, um apreciador intenso da sétima arte. Já em relação ao audiovisual, continuam no mesmo padrão, principalmente a fotografia está linda, mas nada de novo, já vimos esses lugares nos três episódios anteriores. Porém, o destaque é pra trilha sonora, está melhor ainda, principalmente no momento da Providência Divina, essa música é a mais linda até agora, então continua nota 10 pro audiovisual. Pra finalizar, vamos aos pontos negativos. Continuo com o pé atrás com o personagem Pio, ainda não me convenceu, continua um adolescente chato e ainda não vemos a importância dele na série, mas acho que isso pode mudar, mas por enquanto ainda está chatão. Ainda vemos pouca importância nos personagens Kemen e Earen, nada contra os atores, eles são os mais simpáticos, mas os personagens ainda estão sem graça. Outra coisa que estou com medo é a demora pra chegar ao ápice do que conhecemos dessas histórias, mesmo que seja apenas a primeira temporada, estou com medo dos dois últimos episódios serem importantes, mas corridos. Afinal, já estamos na metade da primeira temporada, e esse quarto episódio acaba mais uma vez em um momento que nos deixa com muita curiosidade pra vermos o quinto episódio. Eu acredito que vocês vão gostar muito, escrevam nos comentários o que vocês acharam das minhas primeiras impressões, se criei muitas expectativas ou não. Lembrando que os episódios estão saindo no Prime Video a uma da manhã de quinta para sexta-feira aqui no Brasil. Vamos madrugar pra assistir. E sexta-feira agora, às 20 horas, teremos a live de análise detalhada desse quarto episódio, com curiosidades e com spoilers. Como de costume, teremos um convidado especial, Michel Arouca, do canal Série Maníacos. Conto com a presença de vocês. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saron. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau. 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 Tchau.